Olá meus amigos, vocês aí do meu canal Valdeci Vlog, estou aqui mais uma vez preparando um peixe um peixe para assar no forno, um peixe recheado, mandi, mandi ouro, mandi do rio mandi do rio, então vou fazer esses mandi recheado esse peixe aqui meus amigos, eu estou fazendo, vou fazer essa receita aqui esse peixe para você fazer na tua ceia de natal aí, na tua casa você vai chegar em uma peixaria, você vai chegar em uma peixaria e procurar você tem aquele mandi do rio, aquele mandi ouro, aquele mandi grande de 500 gramas, 600, 700 gramas, porque esses aqui, vocês estão vendo aqui no vídeo é um peixe pequeno, mas aqui ele dá 700 gramas, 600, 500 gramas então eu tirei 4 mandi, 4 mandi aqui para assar no forno fazer ele recheado, eu vou te ensinar para você fazer na tua casa aí na ceia de natal, ano novo então é um peixe muito maravilhoso, um peixe de couro, um peixe que não tem espinha beleza meus amigos, um peixe gordo, um peixe muito gordo, olha o mandi olha aqui, olha, olha aqui, peixe gordo olha aqui, o peixe que está de barriga, olha a barriga de estranho aqui, está vendo aí isso aqui é o super, olha, está vendo aí, não precisa nem você colocar colocar muito óleo, para poder assar, porque eles estão gordos, beleza? então está aí vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, eu vou preparar esse peixe agora não saia do vídeo, viu? que eu vou mostrar para vocês até no final do vídeo vou colocar cheiro verde, coentro, cebolinha de paia, pimentão, cabeça de cebola duas coentras de cheiro, batatinha e cenoura vou encher eles, rechear eles vou rechear as barrigas dele de verdura para nós assar gorinha no forno, beleza? então fique na expectativa, não só do vídeo, beleza? tu vai preparar esse peixe na ceia de natal aí na tua casa no ano novo, beleza meus amigos? olá meus amigos, então aqui agora estou preparando o peixe vocês aí do canal Valdeci Vlogs, estou preparando o peixe já aqui ó, já arrumei já dois, aqui vou lavar o peixe isso aqui não vai ficar assim, né? vou lavar para poder o peixe, temperar o peixe, né? então vocês aí do canal Valdeci Vlogs se inscrevam no canal, viu? vai deixando teu like aí, teu comentário, beleza? então eu vou copiar o peixe aqui ó copiar o peixe para o peixe, para o sal entrar, né? e assar melhor, né? isso aqui é um peixe de couro, um peixe muito bom para você fazer aí na tua casa na ceia de natal, ano novo é um peixe muito delicioso, ó, grande você vai aí perto da tua casa que eu já falei no início do vídeo aí você vai aí na tua casa procurar uma peixaria e procurar onde que tem aqueles mande do rio mande grande, mande dourado que o rapaz da peixaria vai te falar, beleza? vocês aí que é daqui de Goiânia de Aparecida de Goiânia eu vendo peixe aqui, viu? vendo peixe aqui na minha casa todo tipo de peixe, beleza? todo tipo de peixe eu vendo, beleza? então tá aí, ó já tá preparado aqui já almei tudo, né? o peixe aí para poder fazer no forno esse peixe aqui vai ser assado no forno vou temperar que eu mostrei para vocês os temperos aqui então tá aí não saia do vídeo, beleza, meus amigos? você vem aqui na minha casa comprar teu peixe que aqui tem todo tipo de peixe do rio beleza? então estamos aqui preparando aqui meus amigos aí vocês do canal Valdeci Vlogs estamos preparando aqui os temperos, né? já foi cortado um pouco da cenoura, né? para poder rechear os mande, né? eu vou cortar miudinho porque os mande não são tão grandes, né? então eu vou cortar esse aqui recheado para poder colocar na barriga do peixe, né? vocês aí do meu canal Valdeci Vlogs não saia do vídeo fique no final até no final do vídeo, beleza? aqui, ó aqui a cenoura já já foi cortada já aqui, né? agora eu vou preparar aqui o preparar aqui o pimentão, né? vou cortar aqui, ó e aí, meus amigos, vocês aí do meu canal Valdeci Vlogs acabei de cortar todos os temperos, né? para rechear o peixe, né? então aqui está cortadinho, ó estou mostrando para vocês aqui, ó aqui tem a cenoura tem a batata, né? a batatinha, né? tem o cheiro verde tem a cebolinha de paia a cebola de cabeça, né? então tem o pimentão, né? o coentro, né? então aqui tem todo tipo de tempero, né? para rechear os mandis beleza? então, agora eu volto mostrando para vocês de novo, beleza? olá, meus amigos vocês aí do meu canal Valdeci Vlogs estou aqui salgando os peixes deixa eu falar para vocês eu aumentei eu aumentei aqui os peixes, ó porque está vindo aqui uns parentes para casa, né? ligaram que vai vir para cá aí era 4 mandis, né? vocês viram no final do vídeo no começo do vídeo que eu gravei aí para vocês era 4 mandis agora é 7, ó olha aí 7 mandis agora eu vou aumentar aumentei mais o peixe beleza, meus amigos? o sal é muito, muito pouco não vão colocar sal demais porque pode salgar o peixe beleza? eu salgo assim porque eu já eu já tenho um pouco de experiência né? então está aí, meus amigos vocês aí do canal Valdeci Vlogs agora eu vou deixar ele pegar um pouquinho de sal aqui para mim já rechear, ó colocar o tempero na barriga deles aqui, ó beleza? só um pouquinho vou deixar ele pegar aqui um sal um pouquinho, beleza? então está aí vocês aí do meu canal Valdeci Vlogs agora eu vou rechear, viu? meus amigos aqui, olha eu vou rechear agora, ó olha aí pode deixar só assim mesmo, ó ó aqui não solta, ó beleza? meus amigos eu esqueci de colocar o óleo na forma eu vou colocar o óleo na forma agora beleza, ó ó pode colocar bastante óleo porque o peixe não é tão gordão que nem outros peixes, beleza? se você quiser fazer isso aqui, ó beleza, meus amigos? ó agora a gente vai rechear, viu? continuar recheando ó ó pode pode tupir mesmo ele de coisa, ó tá vendo aí, ó olha aí como é que está a delícia aqui isso aqui não sai, beleza? beleza? ó é do meu canal Valdeci Vlogs acabei de rechear os peixes, né? olha como é que está aqui a lindeza aqui, ó mostra bem de pertinho para o povo aí para vocês aí, meus inscritos do canal você que está chegando agora essa receita aqui é uma receita muito fácil você vem acompanhando dentro do começo do vídeo aí não vê, meus amigos? aqui está todo recheado, ó o peixe está todo recheado de ter todo tipo de tempero você vai fazer na tua casa para o dia da ceia de Natal, viu? no dia de Natal aí você vai fazer para a ceia de Natal ano novo, viu? isso aqui é peixe de couro mandi então vocês não saem do vídeo que eu vou mostrar para vocês até o fim agora eu vou levar ao forno beleza? vocês aí do meu canal Valdeci Vlogs se inscrevam no canal vá se inscrevendo compartilhando os vídeos deixando teu like apertando o sininho, beleza? agora nós vamos levar ao forno beleza? então está aí, meus amigos vocês aí do meu canal Valdeci Vlogs agora estou perdido o forno aqui agora eu vou colocar o peixe no forno beleza? agora vocês vão me acompanhar e colocar esse peixe no forno agora não se esqueça, viu? um peixe recheado um peixe para você preparar na tua casa aí de Santa Ceia da ceia do Natal ano novo tá bom? agora eu vou colocar olha a lindeza aí então está aí, meus amigos quando estiver assadinho não saia do vídeo vou mostrar para vocês até o fim olha aí olha a lindeza aí beleza? olá meus amigos que delícia aqui ó tem peixe assado na brasa aqui ó top, não está meus amigos? se inscreva no canal aí viu? se inscreva no canal vai deixando teu like teu comentário vai assistindo o vídeo aí e vai se inscrevendo no canal deixando o like o comentário compartilhando os vídeos apertando o sininho para você ter a notificação dos vídeos beleza meus amigos? não se esqueça compartilha os vídeos tá bom? compartilha os vídeos aí com os seus amigos parentes, colegas compartilha aí nas redes sociais no Instagram no Facebook no Youtube no Whatsapp porque eu sei que vocês tem amigo tem colega tem parente não tem? então compartilha esses vídeos aí beleza meus amigos? olha aqui ó olha a delícia aqui ó pronto aí fica todos com Deus um abraço já quero agradecer a Deus na vida de cada um de vocês vocês que é inscrito no meu canal vocês que estão chegando agora vocês que já são inscritos quero agradecer a Deus na vida de cada um de vocês beleza? um abraço fui